Pensa Brasil, com Rodrigo Aydar. Assunto importante para discutir, ou pelo menos relevante, né? A gente fala importante, importante, sei lá o que é importante, não é? Mas é relevante, é algo polêmico. Afinal, o vazamento que a gente teve daquela Intercept, depois agora a divulgação oficial, né? Por ordem de ministro do Supremo Tribunal Federal, dos diálogos atribuídos ao Sérgio Moro e ao Deltan Dallagnol por aqueles aplicativos de conversa, podem mudar ou não vão mudar o curso dos acontecimentos, o destino do ex-presidente Lula? Porque tem gente fazendo uma associação, Aydar, direta. Vazou, suspeição do Sérgio Moro, anulação da sentença, Lula candidato 2022. Aê, viva! Já tem gente assim. E eu acho que não é tão simples, né? Eu queria ouvir você. É isso, Eneg. E é brincadeira, né? Muito bom que você voltou, fazia falta no nosso papo. Apesar de o Felipe e a Débora segurarem a onda tranquilamente, você faz falta. Para você ver como você é importante, hein? Deixa eu falar, gente. É isso, Eneg. Você sabe que, assim, na transcrição das conversas, que agora fazem parte de um processo próprio no Supremo Tribunal Federal, não está mais só na imprensa, né? É o processo daquela operação spoofing. Fica clara ali a parcialidade com que a coisa foi tratada e que realmente havia ali um relacionamento, para dizer o mínimo, indevido, entre o juiz e uma das partes do processo, que era a parte da acusação. Agora, uma coisa é essa constatação no plano dos fatos. A outra, o Eneg, é o uso efetivamente jurídico dessas conversas e se elas podem ou não mudar o curso das coisas do que aconteceu na Lava Jato até hoje. Tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não, mas a questão é, a primeira questão que vai ser enfrentada no Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo tem lá um habeas corpus impetrado pela defesa do Lula, que diz que o ex-juiz Sérgio Moro era suspeito para julgar o Lula, que ele tinha interesse pessoal na causa. Esse habeas corpus já começou a ser julgado. Começou a ser julgado em 2019 e tem dois votos dizendo que o ex-juiz Sérgio Moro, tudo que ele fez ali foi correto, da ministra Carmen Lúcia e do relator do processo, que é o ministro Edson Fachin. Esse habeas corpus, ele foi suspenso, o julgamento dele foi suspenso por pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. E o ministro está para marcar a data que ele vai trazer de volta, depois de analisar as provas que estão colocadas ali, esse habeas corpus para julgamento. Então, você já tem dois a zero. Os ministros, o ministro Edson Fachin, a ministra Carmen Lúcia, podem mudar o voto? Podem. Isso é raro, mas acontece. Não é tão raro, não é raríssimo. É difícil, mas acontece. E aí, Oineg, a primeira discussão que vai se dar é a seguinte. Essas provas, esses diálogos, eles foram obtidos, de fato, isso é um fato, não é um juízo de valor, de maneira ilegal. Um hacker foi lá, invadiu os celulares de autoridades e trouxe essas conversas. E primeiro passou para a imprensa, e depois ele foi alvo de uma operação de busca e apreensão, e a Polícia Federal colheu essas conversas. Mas o conteúdo delas, o que prova que houve ali um relacionamento indevido entre o juiz e a acusação, ele foi obtido de maneira ilegal. E a primeira discussão do Supremo é uma prova obtida de maneira ilegal pode ser usada para anular uma condenação? E não tem como o Supremo... Essa é uma discussão preliminar. Independentemente do que haja ali, o Supremo vai discutir se isso pode ser usado ou se não pode. O ministro Gilmar Mendes disse isso ontem, numa entrevista para o Datena. Ele disse, inclusive, o seguinte, que ainda se discutirá se essas revelações terão influência no julgamento. Ele faz lá o juízo dele. Ele disse, embora se saiba hoje de muito mais coisas do que se sabia ontem e anteontem. E ele diz ali, ele faz uma brincadeira e meio que coloca que o ex-juiz Sérgio Moro, como juiz, atuou muito bem como chefe da força-tarefa, como se fosse um procurador de fato. E coloca em xeque esse modelo da força-tarefa. Mas ele não diz, não é claro, e nem deveria ser, porque ele tem que julgar esse processo, sobre se essas provas vão ser usadas no processo que está em curso no Supremo Tribunal Federal ou não. Agora, Renegro... Ponto, Aydar. E tem um ponto que eu queria te provocar, que você já abordou, mas eu acho que é importante ficar muito destacado, iluminado, que é essa interferência foi grande o bastante para distorcer os rumos do processo, sim ou não. Então, na preliminar, dá para discutir o rumo de um processo com base nessas evidências, podem ser consideradas provas, sim ou não, como você falou, é a questão anterior, mas, em seguida, o estrago foi suficiente para mudar o destino do ex-presidente Lula, porque se a conclusão foi teve estrago, mas não foi o suficiente, acabou. Eu acho que é importante você problematizar, e eu acho que é seu papel como comentarista, para que as pessoas não fiquem ali naquela discussão leve, não estou nem falando de leviana, leve, sem a solidez da reflexão. É, o Rino apareceu aqui, os latidinhos dele faria, fazia tempo que ele não aparecia. Ele já participava da conversa. Ele tem uma opinião sobre isso, né? Foi. O Eneg, eu acho fundamental pelo seguinte, pouco importa, na verdade, a minha opinião sobre o juízo de mérito, eu acho legal ficar claro para o ouvinte a complexidade dessa discussão. Então, ainda que se admita, vamos usar essas provas, sim, mesmo elas tendo sido obtidas de maneira ilegal, porque tem uma vertente de gente séria que acha que quando a prova é em benefício do réu, ela pode ser usada, ainda que tenha sido obtida não da maneira mais legal. Agora, outra, se se admitiu o uso dessas conversas, a análise que vai se fazer é houve efetivo prejuízo no processo do presidente Lula, e aí tem outras duas vertentes. Tem gente que acha que o simples fato de você, em um dos trechos da conversa, perceber que o juiz foi parcial, já é suficiente para anular a decisão. E tem gente que não. Tem gente que advoga que esse motivo, para você anular a decisão, a defesa, aí é quase que uma inversão do ônus da prova, mas, enfim, é uma das vertentes que vai ser discutida. É preciso mostrar que essa parcialidade foi capaz de prejudicar, de fato, o andamento do processo, desde a primeira instância até o TRF4, no STJ, e agora no Supremo Tribunal Federal. Se a defesa não conseguiu... Aidara, mais uma coisinha, perdão. Não, na verdade, é legal... A gente tem outros processos envolvendo o ex-presidente Lula. Vamos imaginar que no cenário mais generoso para o ex-presidente, esse processo, seja a sentença, seja anulada, e o processo volte para a primeira instância. Ele se livra da ficha limpa? Ele realmente se torna um homem livre podendo ser candidato em 2022? Ou tem outros processos que já o colocaram numa situação difícil ainda dentro da ficha limpa? Esse ponto é importante também, Reneg, pelo seguinte, porque o processo que está no Supremo Tribunal Federal, esse habeas corpus, diz respeito à condenação pelo caso do triplex do Guarujá. Foi uma condenação de 2018 que o tornou inelegível, foi confirmada pelo TRF4 em abril de 2018. Ele foi condenado a 12 anos e um mês de prisão. Há outra condenação, e essa não está discutida no habeas corpus do Supremo. Essa outra condenação é a condenação pelo caso do sítio de Atibaia, que também tem uma condenação em segunda instância, e essa condenação é de maio do ano passado, maio de 2020. Então, ainda que, isso do ponto de vista técnico mesmo, sem juízo de valor de novo, ainda que o Supremo reconheça a parcialidade do juiz Sérgio Moro nessa questão do apartamento, do triplex, será preciso necessariamente haver uma outra discussão que derrube também a condenação do sítio para daí o Lula recuperar os direitos políticos. Não é só um caso que está em jogo no Supremo Tribunal, que está em jogo para a recuperação dos direitos políticos. É um caso que está em jogo no Supremo, mas tem outro. Do ponto de vista do presidente Lula, são duas condenações em segunda instância. Então, ainda que caia uma, ele continua inelegível pela lei da ficha limpa, isso é um critério objetivo, não depende de julgamento, por conta da condenação de maio do ano passado, que é a condenação do caso do sítio, que ele foi condenado, se eu não me engano, a 17 anos, um mês e 10 dias de prisão. Então, não acaba a discussão sobre isso no Supremo Tribunal Federal ou sobre os direitos políticos do ex-presidente Lula. Com esse julgamento do Supremo, ainda haverá outros. A discussão é muito rica, o Eneg é bem complexa do ponto de vista técnico e a gente ainda vai voltar sobre esse assunto porque ele, longe de acabar com a divulgação dessas conversas todas, ele está só começando. E até porque o que se sabe é que foi divulgar essas 50 páginas de conversas divulgadas pelo... tornadas públicas no processo pelo ministro Lewandowski, é o 4,6%, parece, do que a Polícia Federal captou. Então, tem muita coisa ainda, muita água para passar debaixo dessa ponte. Maravilha! Vamos ficar em cima, Pensa Brasil, Rodrigo Aydar, prazerzão te ouvir e a gente ainda volta na sexta-feira conversando mais. Vai ter sempre novidade, como, aliás, hoje foi anunciado o fim da Força-Tarefa de Curitiba, da forma como ela era montada, né? Não significa o fim da Lava Jato, mas vai ter um monte de notícia por aí. Sexta-feira a gente volta a conversar. Valeu! Valeu, Aineg, Carla, Felipe, um abração e um beijo para os ouvintes. Beijo!